Conexão Ciência Muitas pessoas têm dificuldades com o sono, o que nós chamamos de distúrbios do sono. Existem muitas formas de alterações de distúrbios do sono, como a tão famosa insônia, mas também a sonolência diurna excessiva, a hipersonia, que são quando o sono é em excesso, a paralisia do sono, quando a pessoa acorda, mas não consegue movimentar o seu corpo, porque existe ali um descompasso das fases do sono, o terror noturno, o sonambulismo, o bruxismo, que é o ranger dos dentes, apertar os dentes enquanto dorme. Então, existem ali numerosos distúrbios do sono, e esses distúrbios, eles não são normais, não é normal termos sonambulismo, bruxismo, termos insônia. E quando estes estados, essas condições alteradas persistem, é preciso procurar tratamento. E o tratamento, ele é feito por profissionais especializados em sono. O Brasil conta com uma especialidade médica chamada medicina do sono. Médicos, psiquiatras ou neurologistas, pneumologistas, otorrinolaringologistas, se especializam, fazem uma nova especialidade médica em medicina do sono. E estes profissionais, geralmente atendem clínicas do sono, eles conseguem avaliar a qualidade do sono, pela conversa, pelo diagnóstico clínico, por alguns exames. Dentre os exames, o exame de polissonografia, que é um exame muito interessante, pois é um exame em que a gente vai a uma clínica do sono e passa a noite, dorme na clínica do sono. Só que dorme com eletrodos na cabeça, fazendo ali o eletroencefalograma enquanto a gente dorme. Também com sensores de contração de músculo, sensores de respiração. E este exame de polissonografia, ele demonstra se o sono está sendo em quantidade, mas também em qualidade adequada. A qualidade supõe ter as fases do sono, as diferentes fases. Nós temos quatro fases do sono que precisam ser contempladas durante uma noite do sono. O sono REM, a fase 1, a fase 2, a fase 3, são fases que o sono vai se tornando mais profundo, e o sono REM, que é quando a gente tem uma alta atividade cerebral e o movimento rápido dos olhos. Na polissonografia, é possível perceber se alguma fase do sono está suprimida. E, neste caso, podendo estar prejudicando a qualidade do sono das pessoas. A qualidade do descanso, tanto físico, quanto cerebral, quanto mental. Também, um aspecto muito importante deste exame de polissonografia é a detecção de um transtorno que pode ser grave que é a apneia do sono. A apneia significa perder o fôlego, parar de respirar. E algumas pessoas, elas têm paradas de respiração durante a noite. Talvez você já tenha ouvido alguém roncando, enquanto está roncando, parece que engasca e perde o fôlego. E quando ele perde o fôlego, é assustador para quem está assistindo, isso é extremamente perigoso, isso é sinal de apneia. Está faltando oxigênio para o corpo e, principalmente, para o cérebro naquele momento que ele não respira. Existem ainda pequenos intervalos de apneia, apneias muito rápidas que a gente nem percebe se a gente estiver olhando a pessoa. Mas quando se faz a polissonografia com o detector de respiração e os eletrodos, é possível detectar esses micro-despertares por conta da apneia. Então, o médico do sono, ele coordena ali o diagnóstico e o tratamento necessários para termos a solução dos transtornos do sono. Mas existem também outros profissionais do sono. A Associação Brasileira do Sono, ela certifica, por exemplo, dentistas do sono, que são dentistas que se especializam nesta área. e muitas vezes contribuem fazendo placas, espécies de aparelhos para pôr na boca enquanto a gente dorme e que ajudam o posicionamento da língua, o posicionamento da mandíbula, dos dentes, melhorando ali a respiração, melhorando a passagem do ar, passagem ali, a troca gasosa que acontece durante o sono, durante o tempo todo que a gente respira, mas também durante o sono. Existe ainda fisioterapeuta do sono que ajuda com as posturas, o fortalecimento, o alongamento de músculos relacionados com a respiração, relacionado com o posicionamento das partes do corpo. e existe o psicólogo do sono, uma área chamada de terapia cognitivo-comportamental do sono. É muito interessante porque é uma área que muda, contribui para as mudanças de hábitos e mudanças dos maus hábitos que podem ser ali causadores de distúrbios de sono. O psicólogo do sono vai acompanhar a rotina e contribuir na higiene do sono, ajudando que esta pessoa mude seus hábitos para melhor e consiga dormir melhor. Então, é muito interessante sabermos que existem os profissionais do sono, existem transtornos que não têm cura, mas todos têm tratamento, todos têm condições de boa melhora, alguns até de cura. Então, não podemos nos conformar com dormir mal, precisamos buscar ajuda quando é necessário. Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência